Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão ordinária do dia 11 de abril de 2024. Redação final assim emendada. Projeto de lei número 1433 de 2023, de autoreio do deputado Guilherme Della Role, que dispõe sobre a instituição de programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão. Redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 5775A de 2022, de autoreio da deputada Marta Rocha, Dionísio Lins, Tia Ju, Carlos Mink, Rodrigo Amorim, Dani Monteiro, Anderson Moraes, Samuel Malafaia, Franciane Mota, Chico Machado, Brasão, que fica instituído o programa de saúde mental visando a disponibilização gratuita de escovas de dentes nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1469A de 23, de autoreio do deputado Rodrigo Amorim, que institui a lei Moreno Moura, que proíbe a contratação de médicos generalistas e do residente médico como médico especialista em unidades de saúde e hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1784A de 2023, de autoreio do deputado Renato Machado, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do torcedor do clube de regata Vasco da Gama. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei. Antes, porém, anunciar aqui a presença do deputado federal Roberto Monteiro Paz, seja muito bem-vindo. Pai da Gisele. Vou dizer pai de quem? Roberto Monteiro, pai da Gisele. Seja muito bem-vindo, Roberto. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei número 4986 de 2021, de autoreio do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do combate ao preconceito do etarismo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 2304 de 2016, de autoreio do deputado Fábio Silva, que dispõe sobre ampliação da operação Segurança Presente e da Outras Providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável, com subemenda às emendas número 1 e 2, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com a subemenda, com subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rafael Pisciani, Iranil do Campos, Luiz Paulo, Carlos Mink, Marcelo Dino e Vinícius Cosolino. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas de plenário, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, rapidinho, Presidenta, Tia João. Sejamos breves, que os pela ordem têm virado o debate. Vossa Excelência sabe que, quando Vossa Excelência está na presidência, eu não resisto de pedir um pela ordem para lhe chamar de presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. A pedido do deputado Luiz Paulo, eu queria registrar o nosso voto favorável a um projeto anterior do deputado Átila Nunes, que cria a campanha contra o etarismo. Até porque nós somos, não só nós, mas o deputado Luiz Paulo é um dos que fala e sempre me inclui corretamente nisso, somos dessa faixa etária, somos veteranos, mas combatemos o etarismo de todas as formas possíveis e imaginárias. Aliás, deputado Luiz Paulo, outro dia, um amigo meu me deu de presente uma caixinha com vidro, com muitas rolhas lá dentro, e dizia assim, Eu não sou velho, eu sou de boa safra. Então, Vossa Excelência é de boa safra e o projeto do deputado Átila Nunes é pertinente. Para declaração de voto do projeto 1784A, o deputado Renato Machado. Obrigado. Obrigado, presidente, Tia Ju, o elevador atrasou um pouquinho, e eu não podia deixar de dar minha declaração de voto. Um projeto de lei que para nós, torcedores e amantes do clube de regatas Vasco da Gama, queria saudar a plateia presente aí, que nos acompanha nesse momento histórico, saudar os nossos deputados vascaínos, Dani Monteiro, Mata Rocha, Marina do MST, Felipe Pobel, quem não está presente, Alan Lopes, e tem mais alguns que eu esqueci, Tande. Esse projeto nasceu no meu coração, primeiro porque eu disse na primeira discussão que só quem é vascaíno sabe o sentimento, não pelo futebol do Vasco somente, mas pela nação, pela entidade Vasco da Gama, por um clube que tem a quinta maior torcida do país, são mais de 14 milhões de brasileiros torcedores e amantes do Vasco da Gama. Escolhi essa data com muito carinho, em memória ao nosso eterno Roberto Dinamite, que não só foi o maior artilheiro da história do clube de regatas Vasco da Gama, com mais de 700 gols, como também foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com mais de 200 gols, 190 gols, o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com mais de 200 gols, por mais de 12 anos, esteve ali presente, respeitando a camisa do Vasco da Gama, dando dignidade e honra, e trazendo para nós, torcedores, a alegria de ser Vasco da Gama. Roberto Dinamite marca a história do Vasco da Gama, pelos seus méritos, pelos seus feitos, nos representou duas vezes na Copa do Mundo, e eu tenho certeza que hoje uma boa parte desses líderes da torcida do Vasco aqui estão presentes, representando a entidade Vasco da Gama. Eu quero dizer para vocês, não só eu, como os nossos colegas aqui dessa casa, nós, enquanto legislativos, nós estaremos sempre defendendo a instituição Vasco da Gama, porque a gente sabe as perseguições que a gente sofre, o quanto o clube do Vasco da Gama é perseguido, o quanto nós, lá no estado de São Januário, somos perseguidos, somos discriminados muitas vezes, mas fomos o primeiro clube do estado do Rio de Janeiro a ter o seu próprio estado, construído pelos torcedores. Hoje eu me orgulho de estar aqui, com essa camisa no meu peito, com essa camisa no meu peito, com esse símbolo que aqui está. Vasco da Gama, sua fama assim se fez, sua imensa torcida bem feliz, norte e sul, norte e sul nesse país, Sua estrela na terra brilhar, ilumir no mar. Vasco, sempre Vasco. No remo é imortal, no futebol é zuelo. Vasco, Vasco, Vasco. Obrigado, Tia Ju. Presidente, Deputada Marta Rocha, para a declaração de voto, primeiro saudar aqui o deputado Renato Machado, que traz a camisa do Vasco, sem ferir o regimento, então, só um vascaíno que sabe fazer. Saudar aqui os nossos queridos torcedores, dizer que essa ideia de criar essa data, exatamente quando a gente ainda está comemorando os 100 anos da carta histórica, em que o Vasco recebe também um prêmio de direitos humanos, porque defendeu naquele momento uma conduta antirracista, enche de orgulho os nossos corações. Então, eu quero abraçar os meus companheiros, que, como eu, torcem pelo Vasco, abraçar o deputado Renato, e eu não posso fazer aqui, mas vocês podem fazer aí, afinal é casaca, 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 a turma é boa, é mesmo a da Fusaca, Vasco da Gama. Obrigada, deputada. Deputada Dani, com brevidade. Sim, claro, queria saudar aqui o deputado Renato Machado, que veio trajadíssimo, trajadão, estiloso, e sem ferir o regimento, que é o mais importante. Saudar aqui essa torcida maravilhosa desse nosso Vasco da Gama, que hoje consegue aprovar algo que fala muito sobre a história do Vasco. Porque se o nosso time hoje anda num mau período, vamos falar que a gente continua festejando firme nas arquibancadas. A torcida vascaína é um dos patrimônios mais bonitos que a gente tem nesse Estado e nesse país. E eu queria referenciar também que é importantíssimo estarmos aprovando o Dia do Torcedor do Vasco à luz que faz poucos dias, que fez 100 anos da resposta histórica. 100 anos que o Vasco disse não ao racismo, não ao classismo, não ao elitismo da burguesia fluminense, e flamenguista, por que não? E sim ao povo, sim à unidade entre os operários e trabalhadores, sim em prol dos negros jogando futebol, sim a favor da profissionalização do futebol. São 100 anos de resposta histórica e mais de 100 anos de luta, e que venham muito mais. Deputada Marina, do MST. Obrigada, Tia Ju. Também queria saudar nosso querido deputado Renato e saudar também a nossa querida torcida aqui do Vasco da Gama, dizer que eu também sou uma vascaína, não tão assídua, mas sempre muito comemorativa e festiva. Então, é muito importante nós termos projetos como esse aqui na Assembleia Legislativa, em que a gente celebra, comemora e fortalece a alegria do nosso povo, que celebra as lutas também que vêm desse bonito futebol que o Vasco da Gama faz. Então, parabéns a toda a nossa torcida e parabéns também ao nosso deputado Renato. Obrigada, Tia Ju. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 4.311, de 2018, de autoria... Guardarem! 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 Guardam! Guardam! lyrics! Guardam! Guardam! BastAM! Guardam! allus! Obrigada, tia Ju. Guardarem! Guardam! anfimna! Obrigada. Obrigada aí a presença da torcida. Mas eu preciso continuar aqui a pauta. Só um pela ordem muito breve, posso até contar, vai ser menos de um minuto. Eu queria dizer que hoje, aqui à tarde, acontece a mobilização do FOSPERJ, que é o Fórum dos Servidores Públicos. Eles vêm cobrando que seja paga a segunda parcela daquele acordo que a gente firmou aqui na LERJ pela recomposição salarial. A primeira parcela foi paga, a segunda está suspensa, foi paga só para algumas categorias, como a LERJ, MPTCE, e a terceira ainda não tem vistas. A gente sabe, deputada presidenta, que a situação do nosso Estado, do ponto de vista fiscal, é muito grave. Mas a gente precisa arrumar uma forma de negociar, de sentar junto às categorias, junto ao funcionalismo público e fazer valer os seus direitos trabalhistas. Valorizar o funcionário público é valorizar os direitos sociais às populações mais vulnerabilizadas. Então, queria que me solidarizar ao FOSPERJ, dizer que estamos juntos nessa luta. Obrigada. Obrigada. Pela ordem, presidenta, rapidamente. Eu só pediria brevidade para a gente, que a pauta está bem extensa hoje. Tá, vai ser rapidinho. Eu só queria relatar, presidenta, uma série de reclamações que estão chegando ao meu gabinete, sobretudo nos municípios de Itaperuna e Nova Friburgo, sobre as dificuldades de agendamento de novas castrações no programa estadual Castrapete. E no município de Itaperuna, por exemplo, há tutores de animais que não conseguiram agendar nenhuma castração em 2024. Então, o Castrapete, ele é um programa fundamental para muitos protetores aqui do Estado, pelo bem-estar dos animais. Então, a gente pede a atenção do governo do Estado, em especial a Secretaria Estadual da Saúde, para o pleno funcionamento do programa nos municípios de Itaperuna e Nova Friburgo. O meu mandato segue à disposição. Obrigada, presidente. Anuncio o projeto de lei nº 4.311, de 2018, da doutoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a realização de exame laboratorial gratuito em crianças para diagnóstico precoce inequívoco da atrofia muscular espinhal, AME, no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de saúde favorável de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável, e de orçamento financeiro e controle favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Rosenberg Reis, Rosane Félix e Eleomar Coelho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei número 2097, de 2023, de autoria do deputado Andrézinho Ciciriano, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da urna eletrônica, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, com emenda, relator, deputado, deputada Verônica Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado em primeira, vai a redação do vencido, para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 659, de 2024, de autoria do deputado Alain Lopes, que concede o diploma a Rússio, Filipe Scheldt, ao pastor Ricardo Fabiano Vieira de Carvalho. Parecer das comissões novas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 20, de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita, ó excelentíssimo senhor governador do Estado, do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação da rodovia do município de Rio das Ostras, parecer da comissão de indicação legislativa, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 223, de 2023, de autoria do deputado professor Josimar, que solicita, ó excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Bonfim de Castro, Silvio, envio de mensagem dispondo sobre a retificação do cargo de animador cultural para cargo de comissão, parecer das comissões de indicação legislativa, favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, mandem as comissão. Aprovado, vai a publicação. Para declaração de voto, deputado professor Josimar. Presidenta, essa é uma reivindicação histórica da categoria. Os animadores culturais que estão há 30 anos trabalhando, esperam desta, de uma saída real e efetiva para poderem se aposentar. E são partes ainda daquele programa, do segundo programa que teve dos CIEPs, quando Brizola ainda era governador do Estado e Darcy Ribeiro era secretário de Educação. O animador cultural era aquele que fazia o trabalho de integração da escola com a comunidade. Era quem fazia as atividades que ajudavam e construíam uma sociabilidade das nossas crianças. Apostar nos animadores culturais é reconhecer o trabalho desses profissionais que ficaram esses anos todos sem uma dignidade frente ao seu trabalho. Ficaram num litígio histórico. E para final de carreira é importante que o Estado acolha, para que dê garantia de aposentadoria digna a esses profissionais. Muito obrigado pela aprovação. Declarar voto, presidente. Deputada Renata Souza. Parabenizar o deputado professor Josimar. Sem dúvida nenhuma, os animadores culturais são parte expressiva e importante na educação. E nós travamos uma batalha aqui, na própria Assembleia Legislativa, para serem reconhecidos. Na verdade, senhora presidenta, tem um número aí de algumas dezenas de animadores culturais que não conseguiram sequer se aposentar. Então, eles ficam num limbo administrativo que é culpa, nada mais que culpa do governador. Porque, se não reconhece o cargo, a profissão de animador cultural, essas pessoas que trabalharam desde sempre nesse trabalho tão fundamental, porque é isso, a gente alarga a perspectiva da educação e inclui a educação também na questão do rol da cultura, da arte, no rol da possibilidade de transformar a escola no contraturno e não ser só aquele elemento que, muitas vezes, numa educação que não trabalha pedagogicamente as questões culturais, a gente tem um abismo profundo no que tange a relação desses alunos com a própria cultura. Então, são profissionais importantíssimos. Eu estudei em CIEP, o CIEP do Brizolão, de Darcy Ribeiro, o Brizolão de Brizola, e sei bem o que representou os animadores culturais no processo pedagógico que eu passei dentro das escolas. Então, reconhecer o cargo de animador cultural é dar dignidade àqueles profissionais que sempre tiveram num limbo administrativo por conta de falta de vontade política, seja desse governador ou dos outros anteriores. Então, parabenizar aqui o professor José Mar pela excelente iniciativa, a gente espera que o governador do Estado, a CATE, reconheça os animadores culturais na sua forma mais importante, que é reconhecer enquanto profissionais, reconhecerem e como ativistas de um elemento central na nossa educação, na nossa pedagogia, que é a cultura. Muito obrigada, senhora presidenta. Anuncio. Indicação legislativa número 241, de 2024, de autoridade deputado Anderson Moraes, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a alteração na Lei nº 2.869, de 18 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte ferroviário e metroviário de passageiros no Estado do Rio de Janeiro e sobre o serviço público de saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, parecendo a comissão de indicação legislativa favorável, relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a... ... Senhora presidente, sistema ferroviário de passageiros do Estado do Rio de Janeiro, ele está funcionando de uma forma extremamente precária. Fizemos aqui uma CPI e constatamos, ao vivo e a cores, toda essa precariedade, estações sem banheiro, desníveis entre a plataforma e as composições, via permanente, leia-se, trilhos, dormente e lastro, impetição de miséria. Talvez 70% da via permanente, precisando de trocas de trilhos, dormentes e de lastros. Poças d'águas nas chuvas, em diversos trechos da ferrovia, função da ausência de drenagem. Rede de drenagem, as calhas especificamente, entupidas por terra e um matagal imenso que nem roçado o é. Animais nos trilhos, residências nos trilhos, estações dominadas por narcotraficantes. Velocidade do trem, que poderia ser 80 km por hora a 40, por causa do estado precário da via permanente. Isso tudo está escrito no relatório da CPI. E mais uma tarifa, está parfúrdia, que está sendo subsidiada, sendo pago R$ 5,00. A concessionária, em recuperação judicial, ameaçando entregar o sistema. Aí, senhora presidente, estamos aqui aprovando uma indicação legislativa no sentido de se colocar cercas concertinas em todas as extensões do Muros, que protege a malha ferroviária e também a metrofiária do estado. Se o problema das nossas ferrovias fosse cerca, eletrificação, seria um problema facilmente resolvido. Então, pedi para fazer a declaração de voto, porque estou me abstendo de votar nesse presente projeto de lei pelos motivos aqui oralmente expostos. Obrigada. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, projeto de lei número 4790, de 21, de autoridade do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos nas escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate à proliferação de notícias falsas, parecendo a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de Educação favorável, com emendas de Ciência e Tecnologia favorável, com a emenda das Comissões de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso favorável, com a emenda das Comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Cidadania favorável, de Cultura favorável, de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Coitinha e Religião, Procedência Nacional favorável, de Orçamento de Finanças, de Cicalização Financeira e Controle favorável. Relatores, Deputada Verônica Lima, Alain Lopes, Élica Taquimoto, Antônio de Paula, Pai, Dani Monteiro, Dani Balbi, Professor Josimar Luiz Paulo, Pendentes de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, de Assuntos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Defesa dos Direitos, do Humano e Cidadania, de Cultura, de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, de Orçamento de Finanças, Ciscalização Financeira e Controle e as Emendas de Plenário. Para me de parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, esse projeto, ele já foi apreciado no âmbito da CCJ, no entanto, o parecer não foi publicado, porque, graças a Deus, a CCJ tem sido muito produtiva e, posteriormente, a confecção dos pareceres e aprovação no plenário da CCJ, ele tem que ser assinado por todos os membros. E aí está tendo um pequeno atraso nesse processo. A gente está produzindo mais do que a capacidade dos deputados é assinarem os pareceres. Então, ontem eu conversei até com a assessoria de plenário para a gente criar um critério de um novo item no canto, dizendo, ó, já foi submetido à CCJ, está aguardando publicação. Mas, de qualquer forma, eu vou apenas ler o parecer que já foi deliberado e aprovado na CCJ. O parecer é favorável as emendas nº 2, 3, 6, 7, 8 e 23 de plenário, favorável com subemendas, emendas 5, 11, 12, 25 e 26 de plenário, prejudicadas. As emendas nº 1 da Comissão de Educação, nº 1 e 9 de plenário, pela aprovação da emenda nº 1 da CCJ. A emenda nº 2 da Comissão de Educação, e nº 10 e 21 de plenário, pela aprovação da emenda 2 da CCJ. A emenda nº 4 da Comissão de Educação, pela aprovação da emenda 3 da CCJ. A emenda nº 5 da Comissão de Educação, e nº 4, 14 e 24 de plenário, pela aprovação da emenda 5 da CCJ. A emenda nº 15 de plenário, por ausência de objeto. A emenda nº 18 de plenário, pela aprovação da emenda 11 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Flávio Serafini, deputado Jari Oliveira, deputado Márcio Galberto, deputado Fred Pacheco, Flávio Serafini, pela Comissão de Educação. Deputado Tia Ju, acompanhando o acordo fechado entre o autor do projeto, deputado Carlos Mink, e a Comissão de Constituição e Justiça, a gente acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Taquimoto. Presidenta, queria, antes, parabenizar o projeto de lei do deputado, nobre colega, deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos nas escolas estaduais para identificação e combate à proliferação das notícias falsas. A gente sabe que essa proliferação de informações falsas, especialmente como a gente vê em rede social, representa uma série ameaça ao bem-estar e à segurança de diversos grupos sociais, incluindo estudantes, mulheres, jovens, sem falar na própria saúde do nosso sistema democrático. E as fake news, deputado Carlos Mink, não são apenas boatos inofensivos, como muita gente fala, propagar uma mentira, não é apenas isso. Tem o poder de influenciar opiniões, moldar comportamentos e até incitar a violência. Teve um caso que me marcou muito de uma mulher que foi espancada até a morte no Guarujá, no ano de 2014, e ela foi acusada falsamente de sequestrar crianças para fazer rituais macabros. Então, isso é um exemplo de informações que são passadas e as pessoas não têm uma capacitação, como vem falando aqui o projeto de lei do deputado, para distinguir o que é mentira e o que é verdade. E na pandemia, a gente viu absurdos sendo propagados, como os boatos, por exemplo, das vacinas, que iriam propagar modificações de DNA de pessoas, como, por exemplo, que haveria chips implantados nas vacinas para alterar o comportamento das pessoas ou que as vacinas propagariam o vírus do HIV. Então, eu vejo com muitos bons olhos como professora que sou, sempre trabalhei com jovens, a importância, eu acho que o papel fundamental da escola, que hoje em dia a informação a gente tem na palma da mão. Então, o papel da escola hoje é conseguir capacitar mesmo alunos para distinguir o que é verdade, o que é mentira e ainda mentira que pode causar o dano para o nosso sistema democrático ou para a saúde das pessoas. Portanto, presidente, o meu voto é favorável seguindo o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Gisele Monteiro. Boa tarde. Oh, perdão, deputado Munir. Boa tarde, presidenta. Favorável seguindo a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, acho que esse projeto é importantíssimo para a conjuntura que a gente vive, não só porque educação deva ser prioridade, mas educação cidadã ainda mais. Mas eu queria aqui, senhora presidenta, junto ao parecer, trazer uma... algo que vem me estarrecendo, o retorno massivo das emendas supressivas a projetos que é divergência. Por obviedade, o tratamento da proliferação de notícias falsas, como a gente bem acompanhou nas eleições, divide a opinião dos políticos. E aí eu queria dizer que a nossa Comissão de Direitos Humanos coaduna com a sensibilidade que apresenta o deputado Anderson de Moraes, que é um deputado que tem divergências, diversas divergências com o conteúdo do projeto, mas o deputado Anderson Moraes traz emendas modificativas. E eu queria dizer que a comissão é favorável a essas emendas de 1 a 8. No entanto, senhora presidenta, de 26 emendas, 10 são supressivas. E do mesmo deputado. Se o deputado tem divergência com o projeto, ele apresente outro. Ele refaça o texto. Agora, suprimir é suprimir também a produção legislativa do outro. E isso não pode acontecer. São 26 e 10 são supressivas. 10 destroem o projeto. Isso já foi alvo de debate na casa aqui em outros momentos. E eu quero, inclusive, pedir a sensibilidade aqui do presidente da CCJ. Já debatemos aqui nesse plenário diversas vezes e acordamos de não fazer emendas supressivas no projeto que você diverge. Se você diverge, vota contrário. Se você diverge, tenta melhorar a redação do projeto. Que foi... Vossa Excelência não faz. Eu queria elogiar o parecer que foi construído com o Carlos Mink, mas queria repudiar a atuação de deputados que seguem sistematicamente tratando divergência como supressão de ideias. Isso não pode. Aqui é o parlamento, é o espaço da democracia, é o espaço do debate republicano, das diversas ideias. Se o deputado divirja, usa o microfone, faça uso da palavra e fale da divergência do projeto. Agora, não venha aqui, mais uma vez, porque é o mesmo deputado, destruir a produção legislativa. Então, senhora presidenta, eu queria dizer aqui que o parecer da Comissão de Direitos Humanos, do 1 ao 8, das emendas 1 ao 8, é favorável, guardando e respeitando a divergência do deputado autor das emendas e entendendo que são emendas que tocam no que é sensível para ele. Além de não escatar, eu queria repudiar as 10 emendas supressivas. E, por fim, senhora presidenta, ao final do parecer, queria perguntar por que hoje as portas da casa foram fechadas. Porque, justamente hoje, que o FOSPERG, que é um fórum de diversos servidores, fazem um ato pedindo salário, direitos trabalhistas, recomposição salarial, pautas legítimas, a casa decidiu, não sei por que, estou realmente perguntando, não estou fazendo juízo de valor, estou perguntando por que a casa fechou todas as portas no entorno, encastelando o alerje. É ou não é a casa do povo? Saudar aí os trabalhadores e trabalhadoras que estão ocupando a galeria, o Sinderge, o FOSPERG, também tem professores lutando e também estão ensinando. A gente tem um pouco de dificuldade de ler, porque os refletores ficam na frente. Mas eu acho que eu citei todos que estão na galeria, sejam todos muito bem-vindos. Anuncio. Agora declara. Anuncio, corre. Foi votado? Perdão. Pela Comissão de Cultura. Não entendi. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima, deputado Tiago Galhaço, deputado Chico Machado, deputada Dani Balbi. Presidenta, acompanho o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Coitinha e Religião e Procedência Nacional, deputado professor Josimar. O parecer trata-se do projeto 4.790 do deputado Carlos Mink, que dispõe da capacitação dos alunos de escolas estaduais para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. É um excelente projeto. E num momento muito importante que hoje estão aqui os servidores, estão combatendo uma notícia falsa feita do governador do Estado do Rio de Janeiro, que dêem à sociedade dar o calote na segunda e na terceira parcela da recomposição salarial. Estamos aqui prestando a nossa solidariedade aos servidores do FOSPERG e de todos os sindicatos que aqui estão presentes. E ao processo, e ao projeto do deputado Carlos Mink, temos nosso parecer favorável com emendas, e o meu parecer está aqui por escrito e eu quero que seja anexado a esta ata. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Ciliano, deputado Vinícius Cosolino, deputado Cláudio Caiado. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, presidente. Como sempre, acompanhando a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva da CCJ. Os senhores que permaneçam como estão, aprovados. Verificação de quórum. Pedido de verificação de quórum perfeitamente, senhor. Para o deputado Luiz Paulo. Porque eu quero demonstrar aqui, senhora presidente, que fake news é isso. Essa foi boa. Então está retirado o pedido de verificação. Quase me mata do coração. Foi só para verificação. Só para... Para declarar. Para confirmar a presença da fake news. Para declaração, o autor, deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, Vossa Excelência, viu que o deputado Luiz Paulo quase me mata do coração aqui, mas disse que era 1º de abril, era uma fake news. Quase pariu a árvore. Presidente Tia Ju, deputados, deputadas, queria agradecer o substitutivo da CCJ, deputada Murim, e todos os membros da CCJ aproveitaram várias emendas e fizeram o projeto ser mais fácil de transitar e ser depois sancionado, que é o nosso objetivo. Esse projeto, eu já falei antes, presidente Tia Ju, deputado Serafine, ele é inspirado numa lei finlandesa que tem 30 anos atrás. E, embora dialogue com essa discussão do Congresso, não é idêntico, porque ele não tem punição, não tem questão que as big techs têm que ressarcir jornais, não é isso. É para os alunos distinguirem o que é falso e verdadeiro. Como? consultando páginas científicas, imprensa, os seus professores, os seus pais. Agora, com a inteligência artificial, deputada Tia Ju, tem uma série de dicas, tipo assim, às vezes, não coincide o que a pessoa está falando com o que sai falado, o gestual. Às vezes, a data não coincide. Ou seja, várias... Outra coisa, por exemplo, sobre a questão ligada à saúde, vacinas, etc., há uma série de páginas científicas, de academias do Brasil, Estados Unidos, da Alemanha. Então, esse projeto, fortemente inspirado nessa lei, deputado Serafini, que é considerada a lei mais avançada que existe sobre esse tema na Europa. E é uma lei antiga, claro, foi depois aperfeiçoada. Então, é como se fosse uma vacina. Não diz o que é falso e verdadeiro. Dá caminhos para o próprio estudante formar a sua concepção a respeito, para não acreditar em tudo que ele vê de cara, sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de precaução, sem nenhum tipo, senador Marquinho, de olhar crítico em relação será que isso é verdade? Será que isso é mesmo assim? Criar esse instinto científico de se perguntar isso resolve o problema? Não resolve, mas diminui muito a intoxicação, o ódio, a mentira. Gente, fica doente porque não tomou remédio. Gente agride um outro porque foi intoxicado contra o outro. Então, o ódio também é algo que vem de uma falsidade que gera um preconceito, um preconceito contra alguma religião, contra alguma raça, contra alguma categoria. Então, isso eu acho que é uma formação. Isso não é um projeto de esquerda ou da direita, porque há fake news de esquerda também. Eu quero dizer, deputado Flávio Vossetti, com certeza, vai divergir de mim. Para concluir, deputado. Que há algumas coisas que o pessoal de esquerda repete e que não são verdade, acontece. Então, é um projeto que não é de esquerda ou de direita. É um projeto pelo discernimento e pela autoformação de convencimento a partir de pesquisa. Obrigado, presidente. Deputado Flávio Serafim, daquela reação de voto. Pela ordem, deputado. Presidente, deputado da Tia Ju, quero fazer o pela ordem, na verdade, para saudar aqui a presença dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, companheiros e companheiras do Fosperde, companheiros e companheiras das diferentes categorias que estão aqui, deputado da Tia Ju. Recomposição já é a palavra de ordem que eles estão gritando. Entraram aqui uma representação que está acompanhando a sessão plenária e o que eles estão cobrando desse Parlamento, por que eles fizeram hoje a mobilização aqui para frente. Em 2021, essa Casa votou uma série de leis, retirou direitos dos servidores, piorou as condições de aposentadoria, mas colocou que para balancear aquele pacote de maldades ia garantir um processo de recomposição das perdas, porque àquela altura os servidores do Estado do Rio de Janeiro já acumulavam mais de 40% de perdas inflacionárias. Isso significa que a maior parte dos servidores do Estado tinham empobrecido quase 40%. Seus salários tinham perdido quase metade do poder de compra. Essa Casa aprovou um calendário em 2021, ele começou a ser seguido, só que o governador Cláudio Castro desde o ano passado deixou de seguir esse calendário de recomposição de perdas. É importante destacar que não tem essa de que descumpriu, que seguiu o calendário descumpre o regime de recuperação fiscal. Se descumprisse o presidente do TJ, não estaria respeitando o calendário, o presidente da LERJ não estaria respeitando o calendário, o procurador-geral de justiça do Estado do Rio de Janeiro não estaria respeitando o calendário, o defensor público-geral, a defensora pública-geral, só quem está descumprindo o calendário é o governador Cláudio Castro, dando um calote que nesses dois anos já acumula mais de 13%, fazendo com que os servidores do Estado do Rio de Janeiro voltem a empobrecer. Então é muito importante que essa casa, que os deputados e as deputadas tenham uma posição firme. Não adianta a gente dizer que defende o professor, que defende a polícia, que defende a saúde, que defende isso, que defende aquilo e deixar as categorias todas serem tungadas naquilo que lhes é direito, voltando ao ciclo de empobrecimento. Então a nossa solidariedade é o FOSPERG, a nossa solidariedade é os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e a nossa cobrança para que o governador, que é o único chefe de poder no Estado do Rio de Janeiro hoje, que está dando calote nos servidores, reveja essa posição, cumpra a Lei 8.436 e pague o mínimo que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro merecem. Porque sem servidor público valorizado, não tem serviço público de qualidade e sem serviço público de qualidade, não tem direito social para a nossa população. Então, força na luta dos servidores, que é a luta pela garantia dos direitos da nossa população. Obrigada, deputada. Pela ordem, presidente. Deputada Marina, logo em seguida, deputada Marta Rocha. Também, obrigada, presidenta. Também na linha do deputado Flávio Serafini, eu quero saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras do FOSPERG que estão aqui na luta, que estão, sobretudo, na rua, não só hoje, mas já é um tempo para garantia dos seus direitos e, sobretudo, pela recomposição dos seus salários. Então, quero, com essa frase, professores lutando, também estão ensinando, dizer que vocês, na rua, fazendo as mobilizações, lutando pelos seus direitos, também estão fazendo o seu trabalho, também estão exercendo o direito de lutar pela recomposição dos seus salários. Então, quero me solidarizar, me juntar a vocês, me colocar à disposição pela pauta dos seus direitos, dos trabalhadores, das trabalhadoras, do serviço público, trabalhos tão importantes para a sociedade fluminense e carioca e dizer que estamos juntos pela recomposição já. Parabéns. Deputada Marta Rocha, logo em seguida, deputado Luiz Paulo. Presidente, antes de mais nada, saudar todas as representações aqui presentes, nessa Casa de Lei, que deve ser aberta ao povo, portanto, quero também registrar a minha insatisfação, a minha incontrariedade de ver essa Casa cercada, impedindo aqueles que fazem parte da natureza, da existência dessa Casa de Leis, que é o povo, sejam os servidores ou os detentores do direito, mas que eles possam estar aqui para apresentar suas reivindicações. Eu quero só lembrar aqui que o projeto de lei, a lei que criou a recomposição salarial, ela foi discutida e ela foi objeto de um acordo feito com esta Casa pelo governador do Estado. Portanto, o argumento de que a lei é autorizativa, o argumento de que está desrespeitando o regime de recuperação fiscal, além de falso, é injusto e o governador deveria ter vergonha de apresentar esse argumento. Porque quando nós olhamos os dados do orçamento, nós vamos verificar que está uma curva ascendente da arrecadação do ICMS. Quando nós vamos verificar aqui as benesses dos incentivos fiscais, da renúncia fiscal, que hoje já vai ao topo de 40 bilhões de reais, não tem justificativa para não pagar aquilo que é devido aos servidores. Eu, quando o governador deixou de pagar a segunda parcela da recomposição, ingressei no tribunal de contas, fiz uma representação contra o governador, o governador teve de responder essa representação, nós tínhamos legitimidade, mas, infelizmente, não foi julgado pelo TCE, porque havia uma representação na justiça anterior à nossa representação no TCE. mas o que falta nesse momento é vontade política, porque quando tem vontade política, as coisas acontecem, e a ausência de vontade política por parte do governador só traduz apenas uma coisa, o desrespeito que ele tem pelos servidores, o desrespeito que ele tem pela população, porque uma forma de garantir a boa prática, a efetividade da política pública é também a valorização de servidores públicos. Então, eu me coloco hoje e sempre como servidora pública que fui na defesa desses interesses e estou sempre à disposição de todos os sindicatos do FOSPES e de qualquer organização na defesa dos direitos dos servidores. Obrigada. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, queria cumprimentar a direção do FOSPES e todos os servidores públicos estaduais do Executivo que ocupam aqui o nosso plenário. Eu verifico que há mais de uma década que o Parlamento Fluminense não discutia recomposição salarial, porque funcionalismo público ao longo dos últimos anos ficou profundamente dividido, deputado Carlos Mink, com a história de cada um só luta pelo seu plano de cargos e salários. E a recomposição salarial é a possibilidade de unificar o funcionalismo público. Então, quando em 2012 nós aprovamos aqui, eu fui coautor, projeto de lei autorizativo para fazer a recomposição salarial entre setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021, o FOI até função de um acordo com o Executivo, e o Governador é o mesmo função do pacote de maldades que também foi aprovado nessa Casa, que inclusive incluía o fim dos triênios para que o Estado ingressasse no segundo regime de recuperação fiscal. E essa reconstrução salarial estava dividida em três parcelas para todos os poderes. A primeira foi paga, a segunda e a terceira foram pagas por todos os poderes, com exceção do poder executivo. O executivo não cumpriu o acordo que fez com o Parlamento fluminense. E mais grave ainda, não cumpriu o acordo que fez com o conjunto do funcionalismo público estadual e está novamente trabalhando na divisão, pagando uns e não pagando outros. E aí os outros são a imensa maioria dos servidores públicos do Estado que estão no poder executivo. Dito isso, senhora presidência, é necessário de uma vez por todas que os governos, no plural, os governos, qualquer instância, entendam que não há a possibilidade de ter políticas públicas eficientes eficazes se não tivermos funcionalismo público concursado, justamente remunerado e capacitado. E é inacreditável que um acordo celebrado com o Parlamento em cima, volto a dizer, de um pacote de maldade do segundo regime de recuperação fiscal que não se diferenciou do primeiro, ainda haja toda essa demanda para fazer o pagamento devido. Senhora Presidente, recursos, a gente corre atrás unificando os movimentos, apertando os cintos naquilo que é supérfluo tendo gestão mais capaz, aumentando a arrecadação através da competência, combatendo a sonegação. Mas o que vemos aqui é uma complacência com os benefícios fiscais. R$ 24 bilhões por ano é absolutamente inacreditável. Senhora Presidente, por isso, estamos aqui mais uma vez, porque esse tema é recorrente, dizendo que a luta do funcionalismo público pela reposição salarial do poder executivo é a luta justa, correta, é um direito. Estamos exatamente aqui sendo solidários e cobrando esses direitos. Muito obrigado, São Paulo. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju. Brevidade. Serei breve, com certeza, mais breve que o Luiz Paulo, com certeza. Quero dizer que eu concordo completamente com o que foi dito. Primeiro, eu queria saudar vocês que estão aqui. Vocês são orgulho nosso por essa disposição de lutar, não por vocês, mas pelo povo do Rio de Janeiro que precisa de uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, o que não se consegue se o servidor público é massacrado. Parabéns a vocês que estão lutando pela educação, pela saúde, pela segurança de toda a população, de toda a população. Temos que reconhecer, parabéns, vocês são nosso orgulho. Queria dizer, não vou repetir os argumentos, deputado Flávio Serafine, listou as reuniões, os acordos, as leis e outros deputados que se seguiram, deputada Marta Rocha ressaltou outros aspectos, deputado Luiz Paulo, eu compartilho desse sentimento. Como presidente da comissão do cumpra-se, nós vamos agir, todos os deputados e deputadas, governador, cumpra a lei, cumpra o acordo, respeite o servidor público. Quero dizer ainda para concluir, tia Ju, e serei realmente bem breve, porque não vou repetir os argumentos, porque concordo com esses argumentos. Quero dizer o seguinte, tem outras leis importantes que não estão sendo respeitadas, por exemplo, eu sou autor da lei da eleição direta para diretores das escolas, há quatro anos não tem eleição nas escolas públicas, não é só o pessoal da educação, hoje em dia, o pessoal da área da saúde, a turma da vigilância sanitária que está combatendo a dengue, está sem condições, está sem salário, tem pouca gente e tiram o couro dessas pessoas, não dão o dinheiro no bolso, mas arrancam o couro fora. Qual é a conclusão? Mais mosquito para picar o pessoal, para pegar dengue, por quê? porque não está em condições a quantidade de gente, as condições de trabalho, as condições de salário. Só dei dois exemplos, podia falar da segurança, podia falar de vários outros serviços essenciais para a população. Quero dizer, vamos pedir, Tia Ju, Vossa Excelência vai nos ajudar porque é vice-presidente da casa, que o presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, receba todas as lideranças e faça a intermediação com o governo estadual. Aliás, o deputado Serafini tinha dito que essa era uma das demandas e nós vamos trabalhar nesse sentido. O presidente deve abraçar não pelo partido A, B ou C, mas por leis votadas nesse parlamento que tem que ser cumpridas e tem que ser respeitadas. Mais uma vez, parabéns, estamos junto com vocês. Deputada Renata. Senhora Presidenta, super importante o ato que faz todos os servidores e as servidoras públicas que se comprometem, senhora Presidenta, em garantir que o Estado funcione. É disso que se trata. Quando a gente viu o governador lá tentando fazer os seus acordos no ano de eleição e prometeu tudo, mas não cumpriu nada, a gente vê o quanto que é covardia o que o governador faz com os servidores e com as servidoras públicas. É importante a gente lembrar também, senhora Presidenta, que todo o processo, seja quando a gente teve colocado no Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal que atingiu diretamente os servidores e as servidoras, nós aqui, inclusive, votamos contra o regime de recuperação fiscal porque a gente já sabia que isso poderia acontecer. A gente já denunciava o quanto que isso afetaria diretamente os servidores e as servidoras, o seu serviço, o seu empobrecimento e, obviamente, a recomposição salarial. Porque quando a gente fala aqui e cobra por serviços públicos que garantam a qualidade desses serviços para a nossa população, a gente precisa lembrar que eles não estão sendo reconhecidos na sua humanidade, não estão sendo reconhecidos no seu trabalho, no seu profissionalismo, pelo contrário, estão sendo covardemente atacados pelo governador do Estado. Então, aqui, hoje, não só reconhecer a importância de estarem mobilizados nos atos, mas também dizer que a Assembleia Legislativa precisa estar junta, cobrando para que o governador cumpra com os seus compromissos, cumpra com os compromissos que ele acordou junto aos servidores e às servidoras do Estado. Então, parabéns pela mobilização, parabéns ao Fosperde, contem sempre com a gente aqui na Assembleia Legislativa. Porque servidor, senhora presidenta, servidor e servidora fazem parte da estrutura do Estado, é quem garante serviço público de qualidade. Então, a gente precisa garantir a dignidade trabalhista deles com recomposição salarial, mas sem perdas de recomposição. Pelo contrário, que o governador largue de ser covarde e garanta aquilo que se comprometeu. Obrigada. Presidenta, muito brevemente, não queria chover no molhado repetir os argumentos dos meus colegas que vieram à tribuna. Defender e parabenizar a mobilização aguerrida das e dos funcionários do Poder Executivo, mas queria endossar o coro, pedindo ao governador que cumpra com o que se comprometeu com a categoria em período eleitoral e que não tem cumprido. O reajuste é fundamental para que nós possamos garantir a entrega da qualidade dos serviços públicos. inclusive queria mais uma vez parabenizar esses servidores que estão aqui, não única e exclusivamente pela sua capacidade de organizar a mobilização, mas porque, deputada Tia Ju, sabemos todas e todos, não são os deputados que entregam educação de qualidade, que estão construindo o chão da escola. Não é nenhum outro funcionário que não o funcionário público do Poder Executivo que faz o policiamento ostensivo e que entrega e garante segurança de qualidade. Não é outro servidor que não o servidor do Executivo que garante o reabastecimento dos serviços essenciais de esgoto e abastecimento de água nas moradias. Então, Presidenta, se há serviço social, se há cidadania, se o Estado funciona, isso se deve, antes de tudo, aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o nosso esforço incansável e eu, como Presidenta da Comissão de Trabalho, coloco essa comissão à disposição de todas as categorias para que consigamos conquistar esse reajuste que é mais do que merecido, é um dever do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, eu, sempre que esse assunto vem à tona, eu vejo e respeito as representações das categorias, mas escuto muita gritaria e faço um desafio aqui nessa Casa que boa parte dos deputados que fez uso da palavra sequer tem conhecimento da lei que amparou a questão relacionada ao reajuste das perdas inflacionárias. Faço aqui o desafio. Boa parte dos deputados não sabe nem do que está falando. Senhora Presidente, houve um momento político na legislatura passada em que se permitiu por força de uma lei aprovada nessa Casa, sancionada pelo governador, a reposição das perdas inflacionárias que não aconteciam há anos no Estado do Rio de Janeiro. Boa parte desses que vociferam aqui no microfone foram os mesmos que em 2017 aprovaram medidas que levaram o governo do Estado à bancarrota porque queriam, na véspera de uma eleição, jogar para a plateia. Então, muitos do que aqui gritam, muitos daqueles que vão aos carros de som buscar o voto fácil, buscar iludir a representação dos servidores, diga-se de passagem, boa parte delas aparelhadas pela esquerda. E aí eu faço um desafio também. O governo federal acabou de anunciar, o presidente de vocês, o presidente de nove dedos, acabou de anunciar que não vai dar um centavo de reposição de perda inflacionária para absolutamente ninguém. Para aqueles, pode vaiar a vontade. a vaia soa como música para os meus ouvidos. E aí, presidente, é importante que se faça justiça ao trabalho técnico dessa casa. Eu cito, por exemplo, o deputado Luiz Paulo, que discute com sabedoria, com capacidade técnica, os aspectos orçamentários, os aspectos de impacto tributário. Foi o presidente da CPI da Dívida Pública, ao qual eu fui o relator. O deputado Luiz Paulo, mesmo sendo um deputado de oposição, jamais se furta a comparecer ao Palácio Guanabara, ao Palácio Laranjeiras, para discutir temas pertinentes, como, por exemplo, algo que permitiria ganhos reais para o servidor público do Estado, que é a rediscussão da dívida e a rediscussão do processo de repactuação financeira do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no meio de um regime, um regime hoje que tem o Ministério da Fazenda de um governo de esquerda e que boa parte desses deputados poderiam gastar pelo menos a metade da energia que gastam aqui para ludibriar os senhores, indo à Brasília, usando a sua força política, para sentar com o governo federal e tentar uma solução para o Rio de Janeiro para que a gente pare de pagar o serviço da dívida, para que o Rio de Janeiro possa rediscutir a questão do regime financeiro. Então, é importante que todo mundo aqui saiba exatamente o que está discutindo. Não tem um deputado dos 70 que seja contrário ao servidor público, sobretudo, aqui falo especial e me dirijo àqueles da segurança pública, uma pauta muito cara para nós. Não tem nenhum deputado nessa casa que não valorize os serviços de qualidade que são prestados pelo servidor público. Agora, é importante que se façam as coisas, as discussões, dentro da técnica. O pagamento da segunda parcela está atrelado por força da cláusula exposta no artigo 3º ao superávit orçamentário, coisa que não aconteceu. O governador pagou a primeira parcela, não houve superávit orçamentário por força do artigo 3º da lei e, portanto, é impossível, sob o ponto de vista jurídico, pagar a segunda parcela do reajuste por hora. Agora, é importante que esses mesmos deputados que vociferam aqui, eu não vi nenhum deles, por exemplo, discutir a questão de gradação nas carreiras, eu não escutei nenhum aqui falar das leis orgânicas que precisam serem reenviadas para essa casa, não escutei ninguém aqui falar da regulamentação das leis orgânicas que já foram aprovadas por esta casa, por incompetência, por incoerência ou, muitas vezes, porque não sabem o que estão fazendo aqui dentro. Repito o meu desafio, desafio agora, um por um, cada deputado que veio berrar aqui no microfone, vem aqui e debata comigo o que está disposto no artigo 3º da lei, quais circunstâncias políticas se deu a aprovação dessa lei e o que pode ser feito para rediscutir a repactuação do regime de recuperação do Rio de Janeiro. Então, que fique claro, se separe o joio do trigo, porque a gente também não vai permitir que um assunto caro e sensível para o Rio de Janeiro seja a mera plataforma de palanque eleitoral na véspera da eleição por parte daqueles que deveriam estar cobrando do governo federal, já que muitos aqui são cachorrinhos do presidente Lula. Anuncio. Pela ordem, presidente. Deixa eu cantar só esses dois projetos que faltam, porque tem parecer, senão daqui a pouco não tem o parecerista. Já te dou pela ordem. Anuncio o projeto de lei número 947 de 23 de autoridade do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.921 de 25 de março de 2011 que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância Decrades pareceres das comissões de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, segurança pública e assuntos de polícia favorável de combate às discriminações e preconceito de raça com a etnia e religião procedência nacional favorável de orçamento de finanças e casização financeira e controle favorável com emendas relatores deputado Rodrigo Amorim Munir Neto Márcio Gualberto professor Josimar e Luiz Paulo pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência de segurança pública e assuntos de polícia de combate às discriminações e preconceito de raça co-etnia e religião e procedência nacional de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir pela ordem presidente é sobre o projeto o seguinte eu já falei com o deputado Amorim que está aqui do meu lado que preside a CCJ que é o seguinte há uma lei há uma lei em vigor de abril de 2020 que cria delegacia especial para pessoas com deficiência e há um projeto de lei da deputada Alana Passos senador Marquinho que é o projeto de lei 5351 que me foi informado que está desarquivado que altera essa lei portanto esse projeto do deputado Fred Pacheco deve ser anexado ao projeto 5351 da deputada Alana Passos que por sua vez modifica a lei 8787 que é sancionada pelo governador que criou a delegacia não dá verdade que eu solicito a vossa excelência é que baixe para a comissão de constituição e justiça para a presidência remete o projeto a CCJ para análise a presidência remete a CCJ o parecer já foi deliberado é aprovado na CCJ mais uma vez a gente está conseguindo dar celeridade a CCJ e muitas vezes os pareceres são aprovados deliberados passam por uma discussão na CCJ mas não são assinados por todos os membros e publicados como eu disse anteriormente é importante que a gente faça um esforço de botar um novo item uma nova lacuna no controle processual da casa nesse caso especial também tenho sustentado que regimentalmente Marquinho pode assegurar isso a qualquer tempo da tramitação regimentalmente pode ser suscitado por qualquer parlamentar ou comissão uma questão de prejudicabilidade eu salvo engano fui o relator da matéria original entendo que a proposição da deputada Alana é um pouco diferente da do deputado Fred Pacheco até porque a lei que ambos os projetos visam alterar são leis distintas no entanto é legítimo o deputado Carlos Min que não só como membro da CCJ possa reenviar para a comissão para uma reanálise de uma eventual prejudicabilidade nesse sentido apenas para esclarecer a vossa excelência que o parecer já tinha sido dado anteriormente presidente posso aproveitar o ensejo muito rapidamente vossa excelência cantou no início dos trabalhos vossa excelência cantou no início dos trabalhos a aprovação da lei Moreno então quero agradecer aqui a todos os colegas não só a aprovação mas não terem colocado emendas ao projeto e é uma lei importante para o Rio de Janeiro ontem mesmo conversava com a deputada Renata Souza a respeito que recebeu a família do jovem Moreno em seu gabinete fica aqui parabenizar vossa excelência também pelo gesto porque esse jovem Moreno foi aquela criança que foi sete vezes a UPA na cidade de Deus foi atendida por uma médica que não era pediatra e infelizmente isso tem sido recorrente na prefeitura o meu irmão que está aqui hoje nos visitando vereador Rogério Amorim apresentou essa lei na Câmara Municipal mas aí deputada Renata o lobby do prefeito e seus apaniguados fez com que o processo na Câmara fosse interrompido a lei não foi à frente pode parecer redundante mas a missão dessa lei é dizer que o poder público em todo o estado do Rio de Janeiro só pode contratar especialistas com o título de especialista isso vai salvar vidas e vai parar de enganar as pessoas que é o que tem acontecido hoje na prefeitura do Rio de Janeiro então parabenizar o meu irmão vereador Rogério Amorim pela iniciativa médico neurocirurgião parabenizar os deputados dessa casa que aprovaram parabenizar os deputados como a deputada Renata Souza que se sensibilizou com esse caso atendeu a família então ganha o parlamento fluminense ganha o Rio de Janeiro parabéns a todos envolvidos obrigado pela aprovação pela ordem senhora presidente deputada Renata rapidamente comentar o que o presidente da CEC da Jota trouxe aqui com relação a lei Moreno é super importante observar que a negligência ela causa nessas famílias uma situação completamente absurda eu encontrei a Evelyn e o Diógenes pais do Moreno que relatou toda uma situação onde sequer teve a possibilidade inclusive de adquirir as câmeras no local de adquirir o prontuário para que pudesse reivindicar um olhar apurado sobre qual foi a situação do Moreno então a gente tem uma situação de completa negligência e é claro que nós também votamos favoráveis não emendamos apesar da família até sugerir outras emendas a gente falou não deixa passar porque é importante que tenha algo nesse sentido para que a gente possa combater a negligência médica e combater toda uma situação que deixa essas famílias além de perder um filho porque isso que foi que aconteceu com o Moreno a família teve o acesso ao prontuário negado senhora presidente isso não pode e condicionado ao preenchimento de um formulário e a liberação só num prazo de sete dias isso é desumano para quem perde um filho para quem perde qualquer parente dentro de um lugar onde essa pessoa deveria ter respaldado a sua saúde então deixa aqui informado que a família segue sendo acompanhada pela comissão de defesa dos direitos da mulher em especial porque a mãe do Moreno teve um protagonismo muito forte assim como seu pai mas que hoje também acabam de integrar aos movimentos de vítima do estado porque não deixa de ser vítima do estado quem tem a sua família vilipendiada ou colocada numa situação de vulnerabilidade como foi a criança Moreno dentro de uma unidade hospitalar então fica aqui a nossa solidariedade a Evelyn e ao Diógenes e a gente segue aqui na luta parabenizando ao deputado por essa importante propositura dentro da Assembleia Legislativa anuncio o projeto de lei número 1861 de 23 de autoreia do deputado Munir Neto que autoriza o poder executivo a implantar o cartão do saber na rede público estadual de ensino médio e da outras providências pareceria das comissões construção justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável cultura favorável orçamento financeira e controle favorável relatório deputado Verônica Lima Flávio Serafim Verônica Lima e Cláudio Caiado em discussão não havendo o que quer discutir é uma questão de ordem presidente é sobre as emendas que é de minha autoria para poder fazer a retirada conversei com o deputado Munir Neto muito amigo meu também não quero ficar sem as esfirras que ele sempre nos presenteia se não não terá mais esfirras não terá mais esfirras e também uma segunda questão de ordem é para solicitar no rol das das comissões também a comissão de economia indústria e comércio como parecerista faremos isso em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado as emendas da CCJ em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 1493 de 23 doutoria e deputada Helica Takimoto que cria o programa de apoio à saúde mental para mães atípicas no estabelecimento público de saúde. Parecendo com as emendas da comissão de Constituição e Justiça Pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça Defesa do Direito da Mulher Favorável de orçamento e fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça Relatório Deputado Rodrigo Murim Tande Vieira Renata Souza e Anderson Moraes Pendentes Parecendo com as comissão de Constituição e Justiça saúde Defesa o Direito da Mulher de orçamento de orçamento financeira e controle as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer, na verdade, é favorável à emenda 2, favorável com subemendas emendas 1, 3 e 4. No entanto, há um requerimento formal de anexação ao primeiro projeto da pauta de hoje. E aí, por isso, apesar de ter o parecer pronto aqui, solicitar a V. Exª que remeta à CCJ novamente, porque há um requerimento formal de solicitação. O parecer está pronto, é favorável com subemendas emenda 1, 3 e 4, favorável à emenda 2, mas há um requerimento formal que a gente não pode se furtar de avaliar. E fica aqui o compromisso, deputada Érica. Agora, V. Exª, como membro titular da CCJ, da gente levar a pauta da CCJ na próxima quarta, e aí o esforço da mesa de trazer, de repente, na quinta-feira, a pauta novamente, a gente, nesta semana, resolve esse embrólio. Eu não sei nem quem é o autor do requerimento, mas há um requerimento... Quem é? É o deputado Delaroli, o autor do requerimento por escrito. Então, se V. Exª permitir, e tiver anuência, deputada Érica, que a gente possa devolver e trazer na quinta-feira que vem. A gente com o compromisso de levar análise na próxima quarta-feira no âmbito da CCJ, e aí delibera e retorna. Agradeço, presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Deputado Felipe Pobel. Obrigado, presidente. Presidente, a prática de imoralidade tem sido recorrente neste governo. Eu tenho trago aqui para a Assembleia Legislativa diversos escândalos na Secretaria Estadual de Saúde. Só em quatro meses foram 900 milhões em dispensas de licitações. E agora, eu estou olhando de lupa, e milhões e milhões e milhões com a mesma prática, só que na SEDAI. Ontem, no Diário Oficial, foi publicado mais uma dispensa de licitação, presidente. Mais uma dispensa de licitação. Sem licitação. SEDAI fecha contrato de 3 milhões para a consultoria da FGV. Ora, toda hora é consultoria, toda hora é dispensa de licitação, milhões e milhões e milhões. Nós sabemos que a prática da dispensa de licitação é uma prática imoral que serve para alguém botar esse dinheiro no bolso. Quero acreditar que o presidente da SEDAI, o senhor Balun, não tenha conhecimento. Porque, se nós soubermos que ele tem participação nessa prática, presidente, o couro vai comer aqui na Assembleia como tem comido. Eu já vou comunicar aos órgãos competentes, ao Tribunal de Contas, porque essa farra com dinheiro público tem que acabar. A discussão aqui para aumento salarial, recomposição salarial, dinheiro que falta na segurança, mas toda hora é dispensa de licitação, dispensa de licitação, e milhões e milhões e milhões e milhões, porra. Nós estamos falando de bilhões que estão sendo jogados fora, ou melhor, indo para o bolso dessa rataria que está no governo, porra. Não dá para aceitar mais. Fica aqui o meu clamor ao governador para que tome medidas, porra. Já começamos hoje com uma notícia boa de manhã, que o secretário da Polícia Militar vai cair. Só que o câncer da segurança ainda não caiu. Não caiu ainda. Não podemos esquecer da incompetência da secretária estadual e da administração penitenciária, que promoveu mais um escândalo essa semana, usando a polícia contra a polícia. Então, fico aqui meus parabéns ao secretário de Segurança, o senhor Vitor, por essa medida, em troca, pedir a troca desse comandante, que já estava já como estatueta na PM, porque bateu recorde de anos à frente dessa instituição, e que a população e esse parlamento já estavam satisfeitos. Muito obrigado, presidente. Ah, sobre a... Antes, porém, a deputada Renata Souza, um breve pela ordem. Muito rápido, senhora presidenta, mas não poderia deixar de passar essa sessão numa semana tão violenta para as mulheres. Nós tivemos feminicídios ocorridos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e temos denunciado aqui, diuturnamente, que as políticas de rede de proteção para as mulheres não têm funcionado. É importante dizer que o caso da Michelle chama muita atenção. Michelle Pinto, de 39 anos, teve o corpo incendiado, inclusive com pessoas filmando o seu corpo sendo incendiado numa estação de trem de Augusto Vasconcelos. Ela foi levada para o hospital com queimadura de 90% do seu corpo e veio a falecer dois dias depois. E ela, e o principal suspeito, é o ex-marido, Edmilson Félix, do nascimento de 44 anos, que é possível que ele tenha se jogado da Ponte Rio e Niterói depois de cometer esse ato. Ou seja, senhora presidenta, é evidente que o que estamos vivendo é uma lógica tanto machista, machista, misógina, que coloca essas mulheres como se fossem propriedades desses homens e que destrói famílias. A gente precisa lembrar que ela deixa uma filha pequena e a família, obviamente, não sabe qual caminho seguir nesse momento de mais um feminicídio. Então, eu quero aqui deixar expressa a minha solidariedade para a família da Michelle e lembrar que dentro dessa casa aqui tramitam projetos de lei, inclusive foi feita uma CPI sobre o feminicídio, a deputada Marta Rocha presidiu essa CPI, eu pude ser membro também e acompanhar essa CPI. São vários projetos de lei que já poderiam, inclusive, no cuidado com não só com os familiares dessa vítima, porque é óbvio, eu tenho uma criança órfã, eu tenho na minha própria família, senhora presidenta, um caso de feminicídio, onde a gente ficou com a Mariana com seis meses de idade que ficou órfã. Então, isso destrói famílias e, é claro, esse não é um caso isolado, porque muitas vezes a gente fala do feminicídio, da violência contra a mulher e as pessoas acham que são casos isolados, não são. Segundo os dados do painel interativo Monitor da Violência contra a Mulher, que foi implementado recentemente pelo Instituto de Segurança Pública, O ISP, houve um aumento, senhora presidenta, de 25% dos casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro entre os meses de janeiro e fevereiro, se comparado com os mesmos meses do ano passado. Enquanto em 2023 ocorreram 16 casos de feminicídio entre janeiro e fevereiro de 2023, no mesmo período desse ano, 2024, já ocorreram 20 casos de feminicídio. Ou seja, de novo, senhora presidenta, temos as nossas mulheres colocadas numa situação de alto risco no Rio de Janeiro. Não à toa, esse é o Estado, senhora presidenta, que depois de São Paulo, é o Estado que mais mata suas mulheres. Então, a gente precisa não só de uma rede de proteção eficaz, que garanta que essa mulher não vá ser assassinada por quem quer que seja, mas também que garanta uma reparação. Por exemplo, a gente vê o tempo inteiro essas mulheres precisando de políticas que resguardem a sua independência financeira do companheiro, que muitas vezes é o violento, que está dentro da sua casa, forçando, inclusive, toda a violência psicológica, física, moral e material, porque ela depende deste homem para a sustentabilidade da sua família. Então, é importante, tem projetos nessa casa que falam com relação à possibilidade dessa mulher ter uma independência financeira, ou seja, mulheres vítimas de violência poderem acessar empregos, empregos dignos, para que ela não tenha a lógica da violência patrimonial e material colocada sobre o seu corpo. E aí, outro dado que chama a atenção são os indicadores da tentativa de feminicídio. Enquanto entre janeiro e fevereiro de 2023 ocorreram 53 casos de tentativa de feminicídio no Estado, só esse ano, senhora presidente, cresceu em 53% o caso de números de tentativas de feminicídio, o que representa 82 casos entre janeiro e fevereiro. Ou seja, a gente precisa atuar para reverter esse cenário, um cenário que demonstra o esvaziamento ou a falta, ou a negligência, ou a omissão com políticas públicas que resguardem essa mulher, de proteção também com relação à violência de gênero que ocorre dentro da casa dessas mulheres, mas também que pode ocorrer no espaço público. Mas lembrar que a maioria da violência contra a mulher acontece onde ela deveria estar mais segura que é dentro da sua própria casa. E relembrar também que 25% dos casos de feminicídio são com arma de fogo. Então, não adianta dizer que políticas de tentativa de assegurar a vida dessas mulheres não passam por todo um processo de reconhecimento de trabalho e renda, de reconhecimento, inclusive, do seu trabalho não remunerado, porque muitas vezes essas mulheres ficam dentro de casa cuidando de toda a família ou cuidando de alguém acamado, e passa também pelo reconhecimento dessa sociedade enquanto o machismo, a misoginia, a tentativa de submeter essas mulheres às vontagens e desejos dos homens colocam essas mulheres, sem dúvida nenhuma, numa situação de risco. Então, fica aqui a minha solidariedade a essas famílias imutadas, mas também fica um aviso e uma solicitação, senhora presidenta, que a gente possa garantir que as leis que tramitam dentro dessa casa venham à pauta para que a gente garanta que essas mulheres não sejam vítimas dos seus próprios maridos dentro das suas próprias casas. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Desculpem por me estender, mas era um caso que a gente não pode deixar de falar no expediente ordinário dessa casa. Obrigada. É lamentável que o nosso Estado, mais uma vez, entra no ranking, deputados e deputadas, deputado Rodrigo Amorim, do Estado que mais mata mulheres. É vergonhoso, lamentável. E o pior, essa vítima, que teve o seu corpo queimado, já tinha medida protetiva, ou seja, fica bem claro que a medida protetiva por si só não está garantindo a proteção da vida dessas mulheres. Os algozes acabam cometendo um crime, matando, tirando a vida dessas mulheres. E fica aqui o convite já para todas as deputadas e todos que nos assistem na TV Alerje. Nós teremos o encontro da Procuradoria da Mulher itinerante, dessa feita no Estado do Rio de Janeiro, não aberto só para as deputadas, vereadoras, procuradoras, é para as mulheres que militam, que lutam pelos direitos das mulheres. Então, a sociedade civil organizada, todos os movimentos estão convidados a estar presentes, porque a união de força das procuradorias de todo o Brasil, inclusive com presença de autoridades do Poder Judiciário, para que a gente possa, ombreadas, buscar mecanismos mais eficazes que garantam, de fato, a proteção dessas mulheres, porque os que já estão postos, inclusive essa Casa tem feito um exercício enorme de aprovar leis, tanto das deputadas como dos deputados, inclusive o mês passado aprovamos várias, já tem outras aprovadas, e que falta regulamentação, e a gente pede um clamor aqui, já ao governador, das que falta regulamentação, que regulamente, porque a gente precisa, de fato, garantir que o nosso Estado, o Brasil inteiro, mas que o nosso Estado saia dessa margem de ranking negativo, que é o de feminicídio, as mulheres estão morrendo e a gente precisa garantir essa proteção. Então, segunda-feira, às 13 horas, segunda, dia 15, às 13 horas, o encontro das procuradorias das mulheres, da mulher da Câmara, de todas as procuradorias, e, eu digo, o encontro de todas as mulheres, e está um convite aberto para todos os homens que também lutam aguerridamente no combate de todo tipo de violência contra as mulheres, para que a gente possa, aí a nossa comissão vai estar toda presente, a deputada Renata, que é presidente da nossa comissão, mostrando que a gente está unido, inclusive, com o governo federal, com a Câmara Federal, para que a gente consiga erradicar essa praga chamada feminicídio, mandar para bem longe do nosso Brasil e do nosso Estado, Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Amorim, e logo em seguida, deputado Flávio Serafim. Senhora Presidente, já que o tema é a força e o poder da mulher, já falei inúmeras vezes o quanto V. Exª fica bem sentada nessa cadeira, presidindo a nossa sessão, os nossos trabalhos. Mas eu não poderia deixar de passar e encerrar essa sessão, não sem antes mencionar a presença de uma mulher poderosíssima, que é a doutora Luciana Pires, advogada criminalista, jurista, advogada de muitos deputados aqui nessa casa, advogada do nosso senador Flávio Bolsonaro, e que vem sendo reconhecida como uma grande força da jovem mulher jurista no Brasil. Então, não poderia deixá-la. Ela que é cria dessa casa, iniciou sua carreira aqui e está visitando hoje o plenário da Assembleia Legislativa. Então, muito nos honra a sua presença, Luciana Pires da Abrajuque, nos visitando. Dizer que na próxima segunda-feira eu não poderei estar presente, desde já lhe felicito e saúdo pelo feito. Eu sei que isso é uma vitória do seu mandato. Eu estarei também a algo que é muito do coração de V. Exª, que é a Unali. A Unali está promovendo o encontro nacional dos presidentes de CCJs do Brasil inteiro. Então, é na segunda-feira, às 9 horas da manhã, em Brasília, e por esse motivo eu não estarei aqui durante a segunda-feira. Mas lhe desejo todo sucesso e fica aqui o reconhecimento do seu trabalho e o quanto V. Exª lutou, pelo menos na última legislatura que eu testemunhei para que a Procuradoria da Mulher fosse uma realidade no Parlamento Fluminense. Então, parabéns, parabéns a todas as mulheres. Eu que sou filho de uma mulher forte que já não está mais conosco aqui, mas tenho esse grande exemplo de mulheres valorosas dentro de casa. Então, fico muito feliz reconhecer o seu trabalho, reconhecer o trabalho valoroso da minha querida amiga, advogada Luciana Pires, competente, que continue e tem uma carreira de muito sucesso. Obrigado, presidente. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Parabéns, a gente precisa disso. Se está o convite aí, se quiser estar conosco na segunda-feira, às 13 horas, o encontro de procuradores, inclusive o nosso presidente Rodrigo Bacelar, quem encabeça, quem acolheu esse encontro das procuradoras aqui no Rio, juntando aí, unindo força de todas as procuradorias e aproveitar e pedir que a gente faça, eu estou representando, vou estar representando a procuradoria do Rio de forma, como forma de militante, de luta, da busca da instalação, já foi votada a nossa procuradoria, só precisa agora, deputado Rodrigo Amorim, fazer a votação da escolha da procuradora, abrir o edital para os nomes e a gente ter também mais um mecanismo de eficiência... Já posso votar? Não, só quando abriu o edital e os nomes foram impostos, que será mais um mecanismo da nossa Assembleia Legislativa, que já há em quase todas as Assembleias Legislativas do Brasil, quase na sua totalidade, é mais um mecanismo para trabalhar o ombriado junto com a Comissão de Mulheres no combate a esse câncer maldito que é a violência e a invisibilização das mulheres, da capacidade que as mulheres têm. Então, aqui, parabenizar a advogada e firmar o convite. Segunda-feira, às 13 horas, o encontro das procuradoras e das procuradorias da mulher com o trabalho da Procuradoria da Câmara Federal, itinerante, que está rodando por todo o Brasil. Vossa Excelência, convidado também o deputado Flávio Serafim, que é o grande defensor das mulheres. Deputada Tia Ju, primeiro, parabenizá-la. Será um prazer participar desse processo. Tenho visto a luta de Vossa Excelência, da deputada Renata, de vários deputados aqui na casa contra a violência contra a mulher e pelo empoderamento feminino, que é a parte fundamental desse processo. Então, minha completa solidariedade. Mas eu volto o microfone, deputada Tia Ju, para muito rapidamente, para não atrapalhar o expediente final, responder alguns questionamentos que foram feitos aqui por um deputado da base do governo sobre a questão da recomposição, porque eu acho que tem uma confusão que precisa ser esclarecida. Quando a gente fala que o governador está dando um calote nos servidores, é porque ele está descumprindo uma lei que ele sancionou e que não tem nenhum mecanismo que vede a recomposição de perdas no que a gente está falando. porque a lei 9436, ela prevê dois mecanismos de recomposição de perdas. Um, de perdas acumuladas anteriores à aprovação da lei 9436. Eram mais de 40% de perdas. A gente, num acordo aqui na Assembleia, recortou essas perdas ao redor de 26%, dividindo em quatro vezes. A primeira foi paga em 2022, ou seja, no ano da eleição, o governador cumpriu a lei e pagou a primeira parcela ao redor de 13%. A segunda parcela em 2023, ele já não pagou. Passou o ano da eleição, ele já não pagou. Ele fez o quê? Ele deu a recomposição do ano 2022 para 2023, não aquilo que estava aprovado no artigo 1º da lei 9436. E esse ano era para ele dar mais 6,5% daquele acordo das recomposições acumuladas. Qual era a vedação para pagar essas parcelas do acordo? Era uma só, caso o Estado do Rio estivesse em calamidade financeira. E eu pergunto, o Estado do Rio está em calamidade financeira? O governador decretou calamidade financeira? Então, o governador está dando calote e não está cumprindo a lei 9436 naquilo que ela prevê. A outra possibilidade que está prevista na lei, aí que o deputado fez referência no artigo 3º, é da recomposição anual. 2022 teve mais inflação, mais perda. 2023 teve mais inflação, mais perda. Nesse caso, é que a lei 9436 prevê que ela só pode ocorrer se o crescimento da receita corrente líquida for acima da inflação. E por que que no ano passado o crescimento da receita corrente líquida, que houve crescimento, não foi maior do que a inflação? porque o governador Cláudio Castro, seguindo a movimentação eleitoreira de Jair Bolsonaro em 2022, assinou um decreto entrando na diminuição do valor do ICMS dos combustíveis. Isso reduziu a nossa arrecadação em mais de 7 bilhões. Então, responsáveis pela queda de arrecadação no estado do Rio de Janeiro tem dois, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro. E aí, o governador quer usar uma decisão dele próprio e do presidente Jair Bolsonaro, presidente na época, para prejudicar os servidores do estado do Rio de Janeiro. Então, era necessário uma resposta técnica. A resposta técnica está aqui. Ano passado a receita corrente líquida cresceu, sim, só não cresceu mais do que a inflação porque o governador reduziu o ICMS dos combustíveis e isso não tem nada a ver com o que foi aprovado na lei 9346 que eram as perdas acumuladas de mais de 40% que se recortou 26%. O governador, esse sim, que só pagou a parcela do ano eleitoral. Nos outros anos, ele está dando calote nos servidores. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto número 1432 de 23 do deputado Guilherme Dallonis. Senhores que aprovam, permaneçam como estou aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto 622 de 24 da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 638 de 24 da deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 545 de 23 da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 2775 de 23, do deputado Júlio Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no ar do dia do projeto 7821, do deputado Júlio Rocha, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no ar do dia do projeto 5758 de 22, deputado Samuel Malafaia, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão no ar do dia do projeto de lei 6283, de 22, do deputado Samuel Lafaia. Os senhores que aprovam, como estão aprovados. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão no horário do dia do projeto 735, de 23, da deputada Marina, do MST. Os senhores que aprovam, como estão aprovados. Nada mais a tratar, no horário do dia passa o expediente final com o primeiro orador inscrito, o novo deputado, professor Josimar. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, presidenta, Tia Ju. Nós estamos aqui, mais uma vez, hoje foi um dos pontos de pauta, foi o próprio debate sobre o Fosperge e a sua necessidade de pagamento e a cobrança do pagamento da segunda e da terceira parcela. Foi um debate bastante importante e na qual nós aqui fazemos questão de reafirmar o nosso compromisso, o nosso apoio da categoria em relação à pauta dos servidores. O Fosperge fez um importante ofício, esclarecendo e trazendo os fatos para todos os deputados e deputadas dessa casa que se interessam pelo assunto. Esse ofício, inclusive, que está assinado no dia 8 de março do ano passado, mostra todas as condições necessárias e todo um histórico relacionado ao não pagamento. E é importante que se diga o seguinte, como alguns colegas já colocaram, não existe aqui, não existe no Estado do Rio de Janeiro, uma calamidade financeira que não dê para pagar, porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui votando, como foi feito por essa casa, votações na qual teve insensões fiscais, como teve votações de resolução de taxas e também de impostos. Então, o que se trata, na verdade, é uma opção política, deputado Luz Paulo, é uma opção política do governador de não fazer o pagamento. De não fazer o pagamento, não a todos os servidores, mas aos servidores relacionados ao Executivo, na qual é de sua responsabilidade. Quero também afirmar o nosso compromisso, dizer que a nossa, enquanto servidor público concursado, mas também como parlamentar, estou ao lado dos trabalhadores e estaremos construindo alternativa para que se tenha as mobilizações. Aproveito também a oportunidade para falar da nossa luta em defesa dos animadores culturais. Os animadores culturais foram, foi um cargo, ainda no governo, construído no governo de Leonel Brizola, no primeiro governo de Leonel Brizola, onde, em 1974, teve o primeiro, um primeiro programa relacionado aos centros integrados de escola pública, os CIEPs, que depois veio popularmente a ser chamado de Brizolão, onde você criava ali uma estrutura diferenciada de escola, que você tinha as diretoras formais, como nós temos, mas tinha diretora também comunitária, e tinha alguns cargos que eram relacionados de uma concepção de que a escola tinha que estar relacionada à sociedade. Falo isso porque, do nosso ponto de vista, a escola, ela é uma das ferramentas do Estado em diversas comunidades, deputado Luiz Paulo. E a escola é quem faz essa integração. E o papel do animador cultural, que hoje, parece que é muito, mas são apenas, nos últimos levantamentos que fizemos, eram apenas 333 animadores culturais em todos os Estados, eles são aqueles que faziam um trabalho relacionado a práticas artísticas, práticas de extensão e práticas culturais envolvendo a escola e a comunidade. Com a eleição, depois de Moreira Franco, você passou a ter, o programa foi desmontado e retomado somente com a vitória de Brizola em 90, tendo o segundo programa dos CIEPs, onde nós chegamos a ter quase 500 CIEPs no nosso Estado. Falo isso porque eu também trabalhei, eu fui funcionário administrativo de escola, tia Ju, e nesse programa eu trabalhei, pude conhecer o CIEP como um funcionário administrativo. Então, também sou funcionário, fui funcionário da antiga FAEP, que é também uma outra luta que nós estamos tocando nessa casa, para que tenha a transferência desses funcionários para a FITEC, que é a herdeira natural, que é quem trabalha com ciência e tecnologia. Ou seja, os funcionários da FAEP, que eram da antiga Secretaria Extraordinária, passariam hoje a estar na FAEP. Mas é importante que a gente tenha esse histórico, porque os animadores culturais foram absorvidos pela Secretaria de Educação em 1995, como também parte do final da Secretaria, já num processo também de extinção da Secretaria Extraordinária, que cuidava dos CIEPs. E, de lá para cá, você tem um conjunto de mobilizações e de iniciativas. Se nós levarmos em consideração os últimos que adentraram ao serviço público, nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que têm 30 anos, mais de 30 anos, dentro do serviço público. E não é justo que esses animadores culturais venham a ser demitidos. Não é justo que esses animadores culturais não tenham a garantia de finalização para a sua aposentadoria. Então, nós queremos, e alguns pontos são fundamentais na luta dos animadores culturais. Primeira delas, o cumprimento da Lei nº 67, que regulamenta a função de animador cultural. Outro aspecto também que é fundamental é a regularização da situação previdenciária desses trabalhadores. Outro aspecto também, nós queremos que tenha a defasagem, a recomposição da defasagem salarial de 67% desses trabalhadores. Isso tudo alinhado a todos os problemas que todos os servidores públicos estaduais têm, como falta do pagamento da recomposição, falta do respeito ao aumento de salário desses profissionais. Então, quero dizer isso para colocar esta discussão em pauta e afirmar, reafirmar o nosso compromisso com a luta dos animadores culturais. Um outro tema também que nos traz, para informar, são duas iniciativas que daremos, uma que nós já fizemos e a outra que nós vamos estar junto com a CPI, do Serviço Delegados, fazendo. A primeira delas é falar da frente parlamentar que fizemos na segunda-feira, de lançamento em defesa dos ACS e dos ACS. ACS e ACS são os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia, são os ACS. Fizemos essa frente com bastante representação, tinha mais ou menos 200 trabalhadores e trabalhadoras aqui na segunda-feira, onde pudemos tratar e desenvolver esta pauta. estaremos fiscalizando as prefeituras que não cumprem o pagamento dos trabalhadores, que não garantem as condições dignas de trabalho. Quero dizer também que amanhã a CPI dos Assuntos Delegados, os diversos deputados presentes estarão fiscalizando, está aqui o deputado Luiz Paulo, está aqui outros deputados que participam também, vamos estar fiscalizando as condições da imuna laranjal na cidade de São Gonçalo e também todo o processo onde teve a contaminação da água. Obrigado, Tia Ju, pela oportunidade, obrigado aos pares que aqui acompanham, estaremos seguindo o nosso trabalho e, desde já, o governador pague a recomposição salarial. Esta é uma camisa do Fosperge, da qual nós temos muito orgulho de apoiar e de lutar junto. Gostaria de convidar o deputado para assumir aqui a presidência, para o deputado Luiz Paulo fazer uso da... Por conta de um compromisso, eu vou ter que me ausentar uma agenda. Próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente do expediente final, deputado professor Josemar. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota ou pela TV Alérgica. Senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Vou me reportar com as galerias totalmente vazias ao tema que tomou conta do plenário, que diz respeito à justa reivindicação do Fosperja para receberem as segundas e terceiras parcelas da reposição salarial constante em lei no período de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. E por que esse período? Período de vigência do primeiro regime de recuperação fiscal. Não é à toa. E por que esse projeto de lei foi apresentado, autorizativo aqui na casa? Por que foi negociado do parlamento com o governador? E por que foi sancionado? Porque o governo, naquele momento histórico, precisava renovar o regime ou entrar no novo regime de recuperação fiscal. E, para entrar nesse novo regime, havia uma série de exigências em lei complementar editada pelo governo federal. E isso aconteceu. Uma série de vantagens foram tiradas dos servidores. Por exemplo, os novos concursados não têm mais direito a triênio. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se você considerar que o primeiro triênio é 10 pontos percentuais e depois, a cada três anos, mais cinco pontos percentuais. Volta a dizer. Não é pouca coisa. Bom, então veio este acordo. pagou-se a primeira parcela, que era 50% do total que dava em torno de 26% acumulados. Então, se pagou 13%. E ficou faltando duas parcelas de 6,5%. Nesse ínterim, o chefe do Poder Executivo mandou aqui para casa, para surpresa de todos, assim que ele foi reeleito, governador em primeiro turno, um projeto de lei, quase todo mundo esqueceu, para fazer a reposição salarial do ano de 22. É claro que nós aprovamos, mas eu subi aqui e fiz questão de dizer. Olha, este ano, se você cotejar, como está no texto da lei, a receita tributária de 23 com a de 22, ela cresceu a mais do que a inflação. mas deveria primeiro pagar as parcelas que são devidas. Então, se criou um pagamento novo e não se pagou as devidas. Quando virou 23, em período de campanha, o que se dizia que o Caixa era uma maravilha. Acabou a eleição, o Caixa ficou ruim. Por que fizeram o chefe dos outros poderes? Colocou a lei, eu tenho previsão no meu orçamento, eu pago. E pagaram a segunda parcela. E o Poder Executivo não pagou. Este ano, em fevereiro, os outros poderes pagaram a terceira parcela. O Poder Executivo não pagou. Esta é a verdade dos fatos. É claro que a gente sempre busca caminhos para melhorar o Caixa do Estado. Até porque, sem Caixa, não tem políticas públicas. Um desses caminhos, inexoravelmente, é a renegociação da dívida do Estado, onde pagamos juros extorsivos e abusivos. O segundo caminho, e já fazia parte do regime de recuperação fiscal, ninguém diz isso, mas o regime, lá no primeiro, quando foi aprovado, previa o corte gradativo para a redução de, no mínimo, 20%, 20% dos incentivos fiscais. Naqueles três anos, de 17 a 20, se reduziu os incentivos, não, aumentaram. Então, diante disso, diante disso, há outra alternativa, e esta o governo não cumpriu e descumpriu o regime, mas, para isso, o regime não multou. A outra alternativa é aumento de receita. Aumento de receita, essa casa aqui também produziu. Eu tenho um projeto de lei extraído da reforma tributária para cobrar IPVA de embarcações de lazer e de aviões de executivo. Isso bota 600 milhões de reais por ano no cofre do Estado, sendo 50% do Estado e 50% dos municípios que tratam-se de IPVA, consoante o local de moradia do proprietário da embarcação de passeio ou do avião executivo. Até agora não veio na pauta. A gente precisa aprovar até setembro, porque, senão, fica sujeito ao sistema nonagesimal e você perde os meses do ano seguinte que isso for retardado a aprovação. Então, estamos chamando atenção sobre esses temas, porque a gente está nessa luta da reposição do salarial, mas, concordantemente, a gente também está na luta para melhorar o desempenho do Estado. Porque, volto a dizer, sem arrecadação, não tem política pública e não dá a essa altura do campeonato que a gente possa tolerar os juros de IPCA mais quatro pontos percentuais. O próprio ministro Haddad, publicamente, já disse que esse juro é extorsivo. Mas, precisamos chegar a uma negociação, precisamos chegar ao finalmente. As questões de Estado devem ser superiores às nossas demandas político-partidárias. por isso que a gente tem que advogar política de Estado e não política de governo. Porque governos passam e o Estado é necessário que fique. Até porque é Estado que tem que mediar os conflitos, mas não como é tradicionalmente. E, talvez, seja essa grande polêmica. função do Estado é ser mediador de conflito. Historicamente, no nosso país, o Estado media o conflito a favor das classes dominantes. E há que se mediar os conflitos com o foco central nas classes dominadas. Então, dizer que não tem luta de classe é conversa para boi dormir, conversa para boi dormir. Quando eu digo que até agora o IPVA de embarcações de passeio, não é de transporte de passageiro, não, e aviões executivos ainda não veio na pauta, é porque a nossa burguesia tem força. Burguesia na acepção filosófica da palavra. Burguesia no sentido dos donos da produção. Então, é preciso também explicitar essas questões. Mas é claro que num ambiente polemizado, com todo mundo gritando, etc., isso fica mais difícil, os discursos ficam mais panfletários. Mas é necessário também que a gente respeite as entidades de classe, porque a razão de ser das entidades de classe é defender exatamente as classes que ela representa. E isso faz parte do regime democrático que, felizmente, aos trancos e barrancos, mas ainda está estabelecido no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pelo brilhante discurso. não havendo mais orador escrito, a presidência encerra a presente sessão. Obrigado.